Trazendo de imediato o comentário tradicional de Nelson Egon Geiger. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal, o Clique Camacuã. Mandei uma mensagem por um antigo amigo, além de amigo, meu cliente, hoje de manhã cedo, e ir dizendo para ele que era dia de estar aqui no Clique, portanto, o meu horário de chegada no escritório teria um pouco diferenciado. Porque as quartas-feiras é o dia de estar presente aqui. E como eu disse na quarta-feira passada, nós estamos numa época de final de ano, época de festa, de festividade. A principal delas, evidentemente, o Natal, que é a festa-mor da cristandade, espalhada pelo mundo inteiro, com raríssimas exceções, comemorada em todo o mundo. E o final de ano, que sempre é tradicional a mudança de um ano para o outro. Então, os assuntos agora, na quarta-feira passada e hoje, ficam atentos, atinados, atilados a esses momentos. A partir da outra quarta, 2024, já a todo vapor vamos cuidar da política. Volto a insistir numa tecla que nunca deixo de tocar. Política é obrigação nossa. Não é dizer, ah, seja lá como for, deixa aí acontecer como acontece, está tudo bem. Não, não é assim. Os representantes políticos, os administradores, os legisladores e aqueles que executam as leis, em verdade, são representantes do povo. A despeito de que no judiciário o acesso principal é via concurso, nos outros dois poderes, legislativo e executivo, é via eleições, com diferença dos trabalhadores, dos funcionários, dos assessores, que é ou é via concurso ou é via nomeação provisória e particular durante determinado tempo. Olha, estamos, o fim de mais um ano se aproxima e as pessoas já preveem o que virá no próximo ano. Daqui a um ano, a maioria esmagadora delas provavelmente terá errado o alvo. Essa frase é do Billy Graham, um dos maiores pregadores evangélicos de todos os tempos, que eu li hoje de manhã. Ele completa a frase dizendo que a verdade é que ninguém sabe o futuro, exceto Deus. Daqui em diante, o comentário é meu, não é mais dele. Na verdade, o passado a gente sabe, porque a gente viveu o passado. O futuro não se sabe, nem mesmo o dia de amanhã. Então, o importante é viver o dia de hoje. No dia de amanhã pode haver previsões normais, legais, rotineiras. Olha, eu vou amanhã trabalhar, está a mesma hora, às oito da manhã, às sete da manhã, no local tal. Mas isso não é de uma exatidão pragmática. Isso pode ocorrer, pode não ocorrer. Eu amanhã, às oito horas, tenho que estar no serviço, um determinado fato pode me impedir de estar no serviço. Ou um fato particular, que não deixa eu chegar lá, ou um fato particular através de vínculos familiares que me impedem de sair, ou um fato físico de saúde, ou até um outro tipo de fato, no caminho, no trajeto de ir para lá, acontecer alguma coisa que não me deixa eu chegar no serviço, ou até o fato diferenciado de chegar lá e o serviço está fechado por qualquer motivo. Porque houve um assalto, porque houve um quebra-quebra, porque houve um incêndio, seja lá o que for. Então, o dia de amanhã é imprevisível. Mas existem algumas regras que são determinadas, e determinadas, na realidade, pelo Criador. Por exemplo, a Terra, que gira no seu redor durante 24 horas, e ao redor do Sol por 365 dias. Na verdade, essas 24 horas não são 24. São 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 décimos de segundo exatos. Não tem na cabeça, tem que confessar para a senhora e para o senhor que está me ouvindo. Isso não tem na cabeça. Consultar na hora. Se sabe que não são 24, que é um pouquinho menos. Mas os exatos segundos e décimos de segundo eu fui conferir. Como não é 24 horas, é um pouquinho menos, acontece que com o passar do tempo tem que haver correções. É o mesmo caso do movimento de transladação da Terra, quer dizer, da Terra ao redor do Sol. Também não são 365 dias, só, ou 366. São 365, 5 horas, 46 minutos e 46 segundos. Isso faz com que, para que as coisas possam dar exatas, no funcionamento do dia inteiro e do ano inteiro, tem que haver correções eventuais. Não sei se a senhora ou o senhor já pensou nisso. Mas vejam bem. Por isso, através desses cálculos, é que, por exemplo, nós tivemos o Natal, anteontem, numa segunda-feira. Dia 25 de dezembro desse ano foi uma segunda-feira. No ano seguinte, no ano 2024, em razão de que 2024 é um ano bissexto, quer dizer, um ano de 366 dias, o Natal será numa quarta-feira. E vejam bem, só vai repetir o outro na segunda-feira depois de 11 anos. Só em 2034. Porque são esses os cálculos que fazem com que se corrija o calendário, se corrija o horário e se possa viver numa exatidão. Só há 2 mil anos lá, vamos remontar ao nascimento de Cristo, esses cálculos não eram nada exatos. eram completamente confusos. Eram controlados apenas pelo olhar, pela visão. Alguns cientistas da época, algumas pessoas com QI mais evoluído, outras mais dedicadas a cuidar de olhar durante o dia e durante a noite, o sol, as estrelas, conseguiam fazer e chegar a algum cálculo mais aproximado, nas 9 e a exatidão. E não há exatidão até hoje. O nosso calendário atual, que é o gregoriano, ele já teve algumas correções. E tem até uma determinada correção, eu não olhei isso hoje, que a cada 70 anos também tem que ser feita alguma correção no horário, nas frações de horário, para que se possa ter a exatidão. Nem, vejam bem, nem nossos relógios, os nossos relógios antigos, aqueles de bolsa, eu tive relógio de bolsa, para quem não sabe, depois os relógios de pulso, ou os relógios colocados em cima da mesa, esses relógios tinham que nos ir a 28 de fevereiro, quando o mês de fevereiro tinha 29, tinham que ser adiantados, tinham que ser ou atrasados, ou colocados mais um dia. Hoje não. Porque a perfeição técnica permite que esses relógios, mesmo os de pulso, automaticamente corrijam. E esse ano, 2024, que começa agora, segunda-feira que vem, esse ano é um ano bissexto. Então, automaticamente, o meu relógio de pulso vai corrigir o horário. E relógios de pulso mais modernos vão corrigir o horário automaticamente. Vai ser 29 de fevereiro e depois vai entrar no dia 1º de março, que antigamente nós tínhamos que fazer a correção. Claro que, talvez ainda existam algumas pessoas com um relógio um pouco mais antigo que vão ter de fazer a correção. Por que que essas correções são necessárias? Vejam bem. Os senhores já pensaram, já analisaram bem isso? Por que que esses movimentos de rotação e translação da Terra são exatos? Em verdade, frações de segundos em cada ano que podem ser corrigidas. O que não podia acontecer, hoje se corrige perfeitamente, porque o avanço técnico-científico evoluiu tanto que permite isso. Permite os relógios automaticamente se corrigirem e permite, mas tem algumas coisas que não se permite, que nós ainda temos que corrigir. Vai chegar um determinado momento da evolução técnico-científica, é claro, em que essas correções poderão passar a ser automáticas, mas não são. Volto a dizer, existem regras determinadas, foram determinadas pelo Criador. E existem as regras que nós, que nós, os homens, criamos, que nós criamos para fazer a nossa existência social. que são, vamos chamar, vamos dizer, são as leis. Aquelas regras que nós ditamos e fizemos e escrevemos ao longo desses milênios para fazer com que as coisas aconteçam como é o interesse melhor da sociedade. isto também está tendo um avanço técnico que nós não temos como prever. Então, aquela ideia de se prever o futuro e, às vezes, alguém aí alertando, especialmente nessa época de fim de ano, vai aparecer muita gente fazendo previsões que o ano que vem vai ocorrer isso, vai ocorrer aquilo, vai ocorrer aquele outro. De vez em quando, algum acerta por meira coincidência. Prever um grande terremoto e acaba acontecendo um terremoto lá em um país da Ásia ou de outro local qualquer, ele diz, olha, aquele mágoa, aquela pessoa previu que isso iria acontecer. Na verdade, isso não ocorre. Primeira coincidência. Não tem como se prever aquilo que nós queremos. Eu tinha um grande colega de banco que eu trabalhei com ele muito tempo. Desde que eu cheguei aqui e trabalhei com ele ali na... onde hoje é a farmácia Panvel. E ele já era o chefe da carteira agrícola. Então, ele já era um colega já com carreira no banco. Quando eu cheguei aqui, em 4 de dezembro de 61. Depois, ele foi trabalhar numa atividade externa do banco de fiscalização. Era um homem de uma saúde incrível. Levantava-se às... madrugada e cedo o dia estava clareando, às vezes, no inverno, nem claro estava, e ele já estava nas lavouras fiscalizando, que era a sua obrigação. Quando se aposentou, como não andava mais cedo na rua, ele resolveu fazer academia. E a academia em casa, naquela época que ele se aposentou, e eu vou chegar à data, as academias eram incipientes, se tinha uma ou duas em Camacuã. Então, ele comprou uma bicicleta ergométrica e fazia em casa. E, aposentado há pouco tempo, com toda aquela saúde, em cima de uma bicicleta dessa, ele deu um infarto e ele faleceu, jovem, em relação àquilo que se previa dele. quer dizer, a previsão que se tinha que ele ia ficar muito tempo e ele também tinha, não ocorreu. Um outro amigo fez uma cirurgia muito difícil, muito difícil. E, quando fez a cirurgia, as pessoas previam que vai durar pouco. Durou 30 anos. E, às vezes, um jovem, bastante jovem, por nada, acontece de a vida ser ceifada muito antes. Então, em resumo, nós não temos como prever o futuro. O nosso dia é o dia de hoje. O do futuro é a esperança. E o do passado nós podemos, este sim, relembrar. Exatamente nessa questão do tempo, da questão dos movimentos diários de rotação da Terra, que tem que ser corrigidos a cada quatro anos e de translação, que tem que ser corrigidos a cada quatro anos, e este ano, 2024, é um ano corretivo, pois temos mais um dia em fevereiro. Exatamente em razão disso, eu me lembrei de um professor que, lá nos meus idos de adolescente, era professor de geografia, professor Kramer, alemãozão, e tinha a mania de ser exato. Não tem nada que falaram em 24 horas, é 23 horas, 56 minutos, todos os dias ele batia naquilo. Todos os dias. Então, as coisas do passado, a gente pode relembrar, e até delas, relatar, escrever num livro, fazer, hoje é fácil gravar, gravar as memórias, gravar tudo, as coisas do futuro nós não temos como fazer. As nossas legislações, para determinar os direitos sociais, o convívio com os seus semelhantes, elas foram evoluindo através do tempo, mas muito mais lenta que a evolução técnico-científica. Elas foram evoluindo através do tempo porque os homens foram escrevendo para fazer com que as coisas pudessem andar dentro de uma determinada previsão. Uma determinada previsão que nós não podemos nem chamar de lógica, porque a previsão não tem lógica a não ser para o criador. Então, dentro de uma previsão possível de acontecer. Por isso que nós temos leis ditando trânsito, ditando como caminha, ditando como dirige, ditando como anda, ditando o que é permitido, o que é proibido, no que é proibido estabelecendo penalidades para quem transgredir, no que é permitido defendendo os direitos da pessoa daquilo que ela pode fazer, que é a sua permissão que pode fazer em sociedade. Então, ao terminar esse 2023, no qual eu inauguro, eu inauguro não, eu remonto ao passado duas datas importantes da minha vida, que foi há 62 anos a chegada ou a aportando em Camacuã, chegando aqui para iniciar um trabalho e estou aqui até hoje. A ideia, solteiro na época, ainda menor, porque o código daquela época, o código civil, dava a maioridade aos 21 e eu cheguei aqui com 19. Era em seguida voltar para Porto Alegre, estou aqui até hoje. Então, aquilo que eu previa, voltar para Porto Alegre, regressar na faculdade de Direito, nada deu certo. Até aquela mesma faculdade de Direito que eu estava naquela ocasião, foi perdida e eu tive que começar de novo uma outra algum tempo depois. E outra data importante, para mim, também de dezembro, que já passou, foi quando em 21 de dezembro de 72 a 51 anos, eu me formei em Direito, consegui colar o grau em Direito. Naquela época, era o regime militar que estava no Brasil, o presidente era o general Emílio Garrastazo Médici, e nós tínhamos, depois de terminar a faculdade, era o primeiro ano em que a Ordem dos Advogados do Brasil havia instituído o exame para receber a carteira. Mas, era o primeiro. lá por sanção presidencial, aquilo foi postergado para o ano seguinte, que seria 73, e acabou só entrando em vigor, acredito que em 74, 75. Então, até nisso, eu fui naquela época beneficiado. Quer dizer, são as coisas da legislação que alteram e, às vezes, aquilo que está previsto muda. As coisas nossas. mas, muito mais é alterado, muito mais é imprevisto, muito mais vai acontecer diferentemente do que a gente espera, são aquelas coisas que Deus determina. No ano que vem, isso sim, se Deus quiser, e dentro das regras humanas, espero, se o clique estiver de portas abertas, estar aqui às quartas-feiras com o senhor e a senhora. Com certeza. A partir de então, voltando àquilo que eu entendo que é necessário se comentar todos os dias a nossa vida política. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.